Seria possível você passar alguma instrução ou alguma técnica para as pessoas que estão em casa começarem a desenvolver autocura? Ou até mesmo, não sei se isso é possível, mas alguma forma de que as pessoas possam vibrar em uma frequência superior? Quem sabe se conectem com os optianos? É, se você quiser, eu nunca perguntei isso para eles não, como é que eles são, se é de Minas, se é mineiro, se é da Bahia, se é baiano, se é de Optes, é o quê? Nunca perguntei isso para eles. É, os optianos. Pode ser, isso não vai mudar nada. Não, mas soa bem? Soa bem, soa bem. Não, porque daí o Enro Lodacos aqui já vai agregar no livro aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma... Deixa eu ver, como é que poderia ser o nome do... como é que a gente poderia nomear os seres de Optia? Por exemplo, tem os acturianos aqui. Olha aqui, aqui eu tenho uma forma, uma vez que eles se apresentaram. Ah, sim, sim. Ele tem esse símbolo, uma pedra? É, sabe o que é isso? Cadê o símbolo de Optia que eu te dei? O símbolo de Optia que você me deu? Eu te devolvi, hein? Cara, eu te dei de presente. Você me deu? Claro, eu dei dois, um para você. Ah, tá, esse aqui. Tá. E essa parte aqui que você viu... Não, eu não sabia que você queria presente. Vou mostrar aqui, ó. Você não me deu um presente? Ah, Insider. Nossa queridíssima Insider. Então, esse símbolo aqui, você viu, é essa parte do símbolo de Optia. Essa coisa aqui, tá. Que é o seguinte, esse meio ciclo aqui, ele se junta aqui, essa figura do raio e a figura de Deus. Tá, então eu vou, conforme você vai falando, eu vou... Essa é a figura de Deus. Se você acompanhar, dando continuidade, essas duas setas aqui, elas vão se fechar em cima da figura de Deus. Bem em cima. Aham. O que que isso significa? O novo mundo. Quando esses dois ciclos, quando essas duas pontas se encontrar aqui, nós teremos um novo mundo. Aqui na Terra. Aqui na Terra. Tá. E isso é separado. Agora, é... Eles estão atuando para que isso aconteça aqui, é isso? Claro. Por quê? Vamos voltar lá atrás. Porque o planeta Terra é uma célula enferma do corpo, que é o universo. Uhum. Tá aqui, ó. Se você observar, é exatamente a mesma coisa. Uhum. Tá, então, esse elemento oval com essa... Com essa... Exato. Tá. Que é o que está na Terra. Pega lá o Fire. Bota a imagem do Fire novamente. Olha lá. Então, ele está ali... Exatamente. Tá. Então, ele... É aquela... Tipo, como se fosse uma... Essa joia... É. Um terceiro olho, digamos assim... É uma referência, né? Uhum. Com esse símbolo, as duas setinhas apontadas para cima. E esse símbolo, ele... Se você olhar, a parte azul mais clara do símbolo está ligada à comunicação. Tá. Então... Tá. Tá certo. Então, aqui, bom. Nesse diagrama, você tem aqui várias cores. Né? Essas cores aqui. E aí, cada cor tem uma... Uma carácter específica. Eu tenho, por exemplo, aqui o roxo. Seria Deus. O amarelo. Seria caráter. O azul claro. Seria espírito. O azul mais escuro. Seria comunicação. O branco. É a alma. O verde. É saúde. Vermelho. É força. E... O roxo. Mais claro embaixo. É a energia que conduz a vida. Tá. Isso aqui veio como para você aqui? Isso aqui. Como é que chegou? Isso veio numa dessas conversas. Mas eles foram te dando orientação? Você foi desenhando? Eu fui desenhando. Ou você canalizou? Não. Eu estava incorporado. Quando eu voltei a mim, ele estava pronto. Então, você não viu isso aqui acontecer? Conscientemente, não. Eu fiz num computador. Aham. Num programa que, se você perguntar como é que eu fiz, eu não me lembro. Não sei. Uhum. E ele estava pronto. E isso aqui representa a óptia? Óptia. Isso aí representa o universo. O universo. Para a óptia. Isso é para poder orientar a posição de óptia diante do momento que a gente está vivendo. Ficou claro ou não? Então, isso aqui é o universo na visão de óptia. Isso é o universo na visão de óptia. No entendimento de óptia. Então, isso aí... Se você olhar e entender o símbolo, todo ele é composto por desenho geométrico. Sim. Então, cada uma parte de um desenho desse tem uma representatividade. Então, por exemplo, o amarelo aqui é caráter. Está escrito aqui. Certo? Caráter. E aí, ele está permeado aqui de... Então, a alma, por exemplo, que é o branco, está dentro de caráter. E o espírito também está dentro do caráter aqui. E aí, a comunicação, ela está dentro do espírito. Está se conectando com o caráter. Mas também conectado com força e a razão da vida. Você quer ver um exercício muito interessante de se fazer com isso? Tem que interpretar aqui, tá? É assim. Você coloca... Você pega o símbolo, fica na frente dele. Aham. Fecha os olhos. Certo. Respira três vezes, lenta e profundamente. E abre os olhos de repente. Hum. A tua visão vai ser levada a um dos pontos do símbolo. Hum. É o que você... Aí você vai no índicezinho aqui, orientador. É exatamente o que você está mais frágil agora. Hum. É um exercício. Tá, então vou fazer aqui, tá? Respira... Eu seguro para você. Fecha os olhos. Respira três vezes. Lenta e profundamente. Pode ser seis vezes, pode ser duas, pode ser uma. Do jeito que você quiser. Tá, eu faço no meu tempo aqui. Faz no teu tempo. Tá bom. Só não demora muito porque eu estou segurando e meu braço vai doer, viu? E aí, onde que é? É a parte que eu estou mais frágil? Aí você faz o seguinte. Aham. Faz, abre o olho e aponta no símbolo qual foi a parte do símbolo que te chamou a atenção. Então tá bom. Aí eu te explico. Então tá, então vou fazer silêncio aqui, tá? Gente, dá licença que ele vai dormir um pouco. Querida audiência, me dê um segundo aqui para eu me concentrar. Então eu vou fechar os olhos, tá? Então a gente vai ficar em silêncio. Então vamos lá, peraí. Tá. Tá. Caiu aqui. Caiu, aponta o lugar. Foi aqui, nesse aqui. Demonstra. Nesse do meio aqui. Nesse azul do meio? No azul do meio. Comunicação. Tá. Ou seja, o que isso significa? Isso significa muita coisa. Mas por exemplo, a forma que você está se comunicando, a forma que estão se comunicando com você, a forma como você está ativando essa comunicação no seu cérebro, que eletricidade você está produzindo para isso? fisicamente, como é que está a tua garganta, como é que está a tua tireoide, como é que está... E vai. E vai por aí, você vai desenvolvendo. Tá. Pode ser a... Pode ser, talvez... Só estou interpretando aqui, tá? Não se preocupe. Não se preocupe, fica tranquilo, Tom. Fica tranquilo. O programa é seu, né? O programa é seu. Talvez possa ser... Isso aqui é uma coisa que é muito comum no ser humano. Que às vezes ele não se abre, não se comunica da forma como deveria. Acaba guardando muitas coisas dentro de si. Né? Isso é uma coisa meio recorrente. Só para agregar. Uhum. A tua cabeça representa a tua emoção. Uhum. O teu corpo representa a tua razão. E a garganta está no meio. Uhum. Ou seja, você tem uma descarga elétrica, você tem um desperdício de energia, um gasto de energia muito maior nessa ligação. Então, pode ser isso também. Uhum. É. Só que, desculpa, eu troquei a cabeça, é a razão e o corpo é a emoção. O corpo é a emoção. É. É, assim, eu acho que talvez faça sentido isso aqui, para mim. Eu sei o que significa ter saído esse elemento aqui dentro dessa configuração, tá? É interessante, é um exercício interessante. Aí as pessoas podem baixar isso aqui, ou liga no computador, na tela do computador, e aí faz... E aí faz... Faz o exercício. Tá? Existe uma reflexão em cima disso. Que, para mim, está fazendo um certo sentido nesse momento da minha vida. Então, obviamente, eu estou mais reflexivo aqui nesse momento. Estou tentando entender a mensagem, estou tentando interpretar a mensagem que o diagrama, criado aqui pelos optianos... Pelos seres de optia... Pelos seres de optia... Pelos seres de optia, não é? Passaram para o nosso querido Cristóvão Brilho, aqui, tá?